Esse é o governo municipalista, nós temos essa obrigação de estarmos juntos com os municípios, as unidades hospitalares, no caso da saúde, para tentar entender quais são as necessidades. O que precisa ser compreendido de responsabilidade dentro do sistema complexo, que é o sistema público, e aonde mais a gente pode ajudar, como gestor de processo, e também como aquele ente que custeia alguns serviços, alguns ofertas. Essa visita não é a primeira, eu tenho visitado muitas cidades, é a terceira vez que estou aqui no Concórdia, com o prefeito de Montenegro, vou até a unidade de salário, para tentar entender o que mais pode fazer, porque, com o nome do nosso governador, todos nós, nós precisamos ofertar mais e melhor para as pessoas. Bom, com relação também ao comportamento da pandemia aqui em Santa Catarina, a gente percebe então que os números aqui em Concórdia estão diminuindo, é um cenário em Santa Catarina também, secretário? Sim, nós percebemos que há uma diminuição de casos ativos, apesar de toda essa preocupação inicial do nosso retorno, agora de oito de maio, depois desse afastamento, dessas férias forçadas, nós imaginávamos que a velocidade da terceira onda seria maior do que ela. Houve um aumento de casos ativos, mas percebemos nas últimas semanas que há uma diminuição, e esses casos ainda não se traduziram em gravidade. Então, as nossas pandeias começam agora a ter uma taxa de ocupação menor. Isso não nos autoriza a dizer que o perigo já passou, muito pelo contrário. Talvez tudo que esteja acontecendo agora seja fruto do trabalho de todos, do Estado, dos municípios, dos hospitais, das pessoas que entenderam o recado. E a pandemia, ela está entre nós e a gente precisa se cuidar. Mas, com certeza, houve, neste momento, uma diminuição desse impacto. Bom, com relação também ao repasso de recursos para os hospitais, para o atendimento de pacientes com Covid, com relação ao extra-retro, já que é um assunto também que está pegando bastante em concórdia, qual é a mensagem da Secretaria? A questão do extra-retro, ela é complexa, ela é antiga, ela depende de pactuação e custeio do Ministério da Saúde para a gente federal. O Estado tem trazido recursos, no ano passado foram 1 bilhão e 800 milhões de reais, que o Estado investiu nos municípios e nas unidades hospitalares. Uma boa parte dos recursos do custeio, através da política hospitalar, que o governador Moisés determinou, desde março de 2020, que fosse pago o teto dessa política para a oferta de serviços. Então, nós precisamos agora, entendido esse momento, uma vez que diminua o impacto da pandemia, tentar trazer uma certa equidade para algumas questões. Como se fala em extra-retro, se fala, na verdade, em custos maiores do que o custeio que é ofertado, principalmente na gente federal. Nós precisamos olhar também para as gestões internas, dos hospitais, dos municípios e de outros, porque não é só ofertar mais recursos, é utilizar de forma correta e transparente, e essa é a nossa missão.